E aí, Gota? Me deu mais um grau aí, ó. E aí, Gota? Olha a conexão aí, ó. E aí, Gota? Você aqui canta? Firmeza, canta. Dá a mão tá lenta aí agora. O Gota Daga é o cara que nunca pintou a roda dianteira, ó. Nunca pintou. Só pintou uma vez só, né? Já a hora aí, viemos... Viemos na casa do Ricardo Penta aí, qualificar o... Escapamento? Escapamento aí. Abraço pro Pio que tava aí com nós aqui agora. Só o ouro aí. Abraço pra toda a galera ali que tava com nós aqui agora. Galera que curte caminhão, né, cara? E a galera que curte caminhão. Flogueiro que fica aí na pista aí, tirando alto sled nosso. Agora não vai aterrorizar o pentão novo, ó. Cê é louco. Será que canta? Fizemos só um grauzinho no pente, né? Só um grau. O Ricardo qualificou e já voltou na ativa de novo. Vai, começou. Falou? Abraço pra todos aí. Amém. Vou botar rompendo aí. É mais um do Gota aí, ó. Tchau, tchau. E aí você canta demais, tá doida. Um abraço pra galera do YouTube aí. Tudo de bom.